Recentemente, Lucas assinou o contrato de estágio e comemora. Ajuda a gente a pegar experiência no mercado, aprender mesmo o dia a dia. Tem muitos meses já? Quatro meses já aqui, mas eu já trabalhei mais de um ano já como estágio. E esta época é mesmo para comemorar. De janeiro a março, há um aumento grande por parte das empresas na busca por estagiários. De acordo com a Associação Brasileira de Estágio, isso acontece porque coincide com a renovação ou efetivação de algumas vagas, o que abre mais oportunidades. De qualquer forma, o candidato deve se esforçar para corresponder às expectativas do contratante. Nossa relação é bastante aberta, porém exige comprometimento, determinação. A gente analisa ele constantemente dentro da sua área, que ele determina o seu estágio. Hoje, o nosso estágio, o maior número de estágios que nós temos é na tecnologia de informações, a TI. Então, é bastante transparente e a gente procura passar para ele o maior número de informações para depois a gente estar absorvendo o trabalho dele. Tiago teve competência e sorte. Trabalhei nove meses de estágio. Aí, nessa semana passada, meu coordenador me deu notícia que eu desenvolvi um bom trabalho e tive a oportunidade, eles me efetivaram aqui no cargo e compensou muito. Chaires também teve uma chance. Para ele, uma oportunidade ideal para aliar teoria e prática. Isso equivale muito em uma formação profissional. No centro de encaminhamento de estudantes para as empresas, a supervisora aponta algumas mudanças que ocorreram na lei que rege esta modalidade de emprego. O estagiário passa a ter alguns benefícios que até então ele não tinha. Hoje, o total de horas máximas de estagiar são seis. Além disso, ele tem direito a receber um auxílio de transporte, que é um valor em dinheiro para cobrir as despesas dele do transporte de casa até o local onde ele está estagiando. Outro benefício para estudante é um recesso remunerado, que após um ano de estágio, ele tem direito a um mês de recesso. Não é férias, é um recesso apenas um período que ele fica afastado do estágio, recebendo normalmente. Lembrando que naqueles períodos inferiores a um ano, caso ele ocorra uma rescisão, ele tem direito a receber isso proporcionalmente. E se você está interessado em ocupar uma dessas vagas, atenção para as dicas. É fundamental a importância do estágio para complementar a teoria que foi vista pelo aluno no curso. E o estágio é uma oportunidade de complementar e ele já sai pronto para o mercado.